Com a maioria dos votos, foram aprovados os reajustes dos salários do prefeito, vice e dos secretários municipais de Rio Preto. Com essa medida, o orçamento da cidade terá um impacto anual de R$ 712 mil. A votação foi ontem, durante a sessão na Câmara Municipal. Na ordem do dia, na Câmara de Rio Preto, entre as quatro propostas que entraram em pauta com urgência para serem votadas pelos vereadores, estava que concedia aumento de 5% no salário do prefeito Edinho Araújo, do vice Eleus Espaiva e dos 21 secretários municipais. Durante a votação do mérito, o vereador Jean Dornelas se posicionou contrário à proposta. Infelizmente, não houve um debate e uma intenção, um calor maior por parte dos representantes servidores públicos. Eu não me preocupei nem me preocupo com o salário do prefeito, me preocupo com os subsídios, melhor, com os salários dos servidores públicos municipais. Para ser aprovado, o projeto de lei complementar precisava de maioria absoluta, ou seja, a metade do número de vereadores mais um. E foi o que aconteceu. O projeto foi aprovado com 12 votos quanto à legalidade e 11 votos no mérito. Dois parlamentares estavam ausentes, além do vereador Jorge Menezes, que saiu durante a votação, e o vereador Renato Pupo. Para o presidente da Câmara, a proposta é justa, mesmo com o impacto de R$ 712 mil na folha de pagamento, com 68 servidores, que também terão os salários reajustados. Acho que todo funcionário, seja ele da iniciativa privada ou da pública, tem direito à revisão do seu salário. Nós temos uma infração e ela tem que ser recomposta. Bom, vamos lá. Só para caráter de curiosidade, com a aprovação da lei, o salário do prefeito Edinho Araújo passa a ser de R$ 16.458,29. Do vice-prefeito Elioso Spiva, R$ 8.226. E os secretários municipais recebem R$ 14.582. É um impacto mensal de R$ 64 mil na folha de pagamento da Prefeitura. Esse reajuste passa a valer a partir deste mês.